WG Veículos veio para reforçar o time do Mega Feirão de Negócios. 2023 vem com novidade, o Osto está chegando aí com novidades. Nosso mercado de seminômios é o melhor do Brasil e agora a WG vem reforçar esse time, né, Osto? O nosso Mega Feirão nós temos uma moto, nós temos SW4, temos Sonata, HB20 e para quem gosta de antigo nós temos o nosso Golzinho Quadrado, todo alinhado. Esse é o filé. Eu soube que tem um Voyage também, né? Tem um Voyage turbinado, só que essa é... É relíquia. É relíquia, essa é só lá na feira, a loja não está aqui ainda na loja, vai estar só na feira, viu? O Osto, e se o cliente vir buscar preço, o que é que você tem para ele? Venha para cá que a empresa é o que nós mais temos aqui, viu, na nossa loja. Desconto especial, né? Desconto especial, taxa de juros especial, né? Com certeza, financiamos, entendeu? Demos a vista, que a vista temos a vista, que é financiado, temos financiado. Vem para a loja. O Osto, estou sabendo que no Mega Feirão, quem comprar na WG Veículos vai concorrer a prêmios, vai concorrer a um carro zero, a uma moto zero, a uma viagem nacional e uma viagem internacional da campanha natalina da Ciasb. Quem comprar vai ter essa premiação aqui dentro, não é isso? Isso, dentro da loja WG Veículos, é isso aí. Vai concorrer, vai preencher o cupom e vai concorrer a esses prêmios. Então você, além de comprar produto com exclusividade, veículos semi-novos, com qualidade, com garantia, você vai concorrer a prêmios. O Osto, muito obrigado por estar no nosso Mega Feirão. Além da WG Veículos, também tem a WG Estofados, né? Isso. Esse grupo veio todo para fazer a diferença, não é isso? Vem para somar. Vem para somar. Vem para somar.